Vocês devem se perguntar Ah, Sonic Mania é o melhor jogo do Sonic Sonic Generations é o melhor Sonic Force, Sonic Elite Hoje eu estou aqui para dar o meu top 10 jogos do Sonic Então eu espero que vocês gostem Então vamos para o primeiro jogo Para o décimo colocado Sim, Sonic Knuckles vai ficar em décimo Por quê? Porque eu quero E também porque Também porque é a minha opinião Em décimo lugar temos Sonic Knuckles Que mano, esse jogo Ele é bom, mas ele me marcou Ao mesmo tempo não me marcou Ele me marcou Tipo, quando eu era bem criança Tive o meu primeiro tablet E eu joguei por um emulador de Eu joguei por um emulador de Não, não foi emulador se eu não estou enganado Foi um APK mesmo original que eu joguei Sonic Knuckles Agora eu não lembro de cabeça Se foi emulador de Mega Drive Ou se foi emulador de Ou se foi emulador de Mega Drive Ou se foi um APK do jogo Bem pirata mesmo Que eu instalei e joguei Ele me marcou Porque foi um dos primeiros jogos de Sonic Que eu joguei Não foi o primeiro jogo de Sonic Que eu joguei E simplesmente foi o Sonic 1 Foi o meu primeiro jogo de Sonic Que eu joguei Mas Sonic Knuckles não fica pra trás É um jogo muito bom E também tem os poderzinhos novos Que é esse poder de fogo Que vocês estão vendo na tela Tem a água Que ele faz você respirar debaixo d'água Sem ficar precisando daquela bolha insuportável E também tem a capa elétrica Que faz você pular duas vezes e ainda absorver anéis Muito legal Muito legal mesmo Mas eu fiquei com raiva desse jogo Porque também Por causa daquela puta Daquela fase Da areia Que é a Sandopolis Meu Deus do céu Que bosta Que bosta Sério mano Que bosta Que jogo merda Sério Não é brincadeira Era pra falar que fase merda Sério que fase merda Eu lembro que eu morria de Time up Eu morri de time up Nessa porra de fase Que mano Era muito Chato De você achar os lugares certos Mas Em compensação O jogo ele é muito bom Não cheguei a zerar Tá Eu meio que quase que não zerei Nenhum jogo de Sonic Quase não zerei Nenhum jogo de Sonic Tipo Que eu lembro que eu zerei Foi o Sonic 1 Por aí Mas o Sonic Não é que eu tenho Tenho um carinho guardado Tenho um espaço guardado No meu coração E é isso Ele não fica mais Acima de 10 Então Para o próximo E não na posição Temos Sonic The Hedgehog 2 Não sei se é assim É The Hedgehog 2 E galera Estou falando um pouco baixo Que eu estou com meio Com a garganta meio Coisada Então Não vou falar muito mais Muito alto Senão eu vou Inflamar ela Então Nono lugar Temos Sonic The Hedgehog 2 Galera Esse jogo aqui É mágico Sério Muito bom Namora Recomendo Galera Eu lembro Que eu não zerei Esse jogo Mas eu cheguei Na última fase Que foi The Hedgehog Eu não conseguia Passar da porra Do robô final Do Egg Robo Eu não conseguia Porque Porque a porra Do negócio Simplesmente Não tinha anel E eu provavelmente Eu vou Eu vou Eu vou Cuspir Tá No No vídeo Porque Por causa da garganta E tal Então Esse jogo aqui Ele é muito bom E acho que De fato Foi o primeiro jogo Que O primeiro jogo Que você vai Você pode pegar Special Stage E sempre Passar a fase Primeiro É uma coisa Que eu gosto Mais do que No Sonic 1 É no Sonic 2 Porque No Sonic 2 Você pode pegar Special Stage Mais de 1 Em uma fase Então é bem melhor Do que no Sonic 1 Sonic 1 Tu tem que pegar 50 anéis Tu tem que Simplesmente Se pegar 50 anéis E durar Até o final da fase Que gera Uma coisa impossível Porque a partir Da Marble Zone Você já não conseguia Flincar os anéis Porque A Marble Zone É chata Na Spring A Starlight Você até que consegue Mas Labyrinth Zone Scrap Brain Marble Zone Grain Não se fala Você consegue Obviamente Como vocês Acabaram de ver Você pode pegar O Bônus Stage Que é Special Stage No post Checkpoint Então você tem Que pegar 50 anéis Também Mas Para menos Você não tem que Até o final da fase Você pode ir No Special Stage Mas uma coisa Que eu também Odeio nesse jogo Sério Pelo amor de Deus Esse negócio Que eu estou vendo Agora na tela De você ter que Ter o Tails Com você Por isso que eu gosto Mais da Versão de celular Que é Um Negócio Que eles Relançaram Para celular Que no caso É o Sonic The Red Joe's Classic Que eles Relançaram Para celular E você tem A opção De jogar Com Sonic Tails Ou com Sonic Ou com Tails Ou com Knuckles Olha só Que legal Mas infelizmente Tem anúncio Então isso Que faz Eu não gostar Muito Desse jogo Relançado Mas mesmo assim Eu ainda gosto Muito do Sonic 2 Tila sonora É maravilhosa Principalmente Sonora da E também Tem uma Tila sonora De Que marcou Muito Que quando eu ouvi Eu falei Mano Do céu Me lembrou Infância Era uma Tila sonora De um jogo Que eu jogava No salário Do meu pai Que Era um jogo Se eu não estou enganado Era Jumpy Bob O nome do jogo Eu não estou Mais lembrado Era um jogo Que era um boneco E você ficava Falando em uma nave Nos aviões É a música Da Arquimical Plant Pronto galera Mas agora Eu não lembro Se Se o jogo Jumpy Bob Ele só tinha Ele só tinha Essa música Ou se tinha outra E tal Mas mesmo assim É muito bom Porque Porque ele Ele tem o dobro De De zonas Do que no Sonic 1 Deixa eu ver O Sonic O Sonic O Sonic O Sonic 1 Ele tem Green Hill Zone Marvel Zone Spring Yard Zone Labirint Está lá Ele tem 7 zonas Sonic 1 E o Sonic 2 Sonic 2 Ele tem Muita zona A mais Ele tem Emerald Hill Chemical Plant O Sonic 1 Casino Night Aí depois Da Casino Night Eu não sei Quem é que vem Depois da Casino Night Eu não lembro agora Eu acho que é Mystery Mystery Cave Eu não lembro agora Eu não lembro agora E ainda tem uma fase Agora vamos para o sétimo Para o sétimo Para o oitavo Colocado Em oitavo lugar Temos Sonic The Red Jog 3 Sim Que é Praticamente Uma anti-continuação Do Sonic Knuckles Na verdade Na verdade O Sonic Knuckles É uma continuação Direta do Sonic 3 E mano Esse jogo Ele é muito massa Sério É muito bom Muito bom mesmo Sonic 3 Ele é muito bom Nossa Agora Agora eu vou dar o mesmo motivo Por que ele é tão bom assim Cara Cara A possibilidade de você Virar Impersonic No Sonic 3 É espetacular Eu sei que você não vira Impersonic No Sonic 3 Mas com a Mas você junta O Knuckles O Sonic Knuckles No Sonic 3 A possibilidade aumenta Você consegue virar Impersonic No Sonic 3 E Knuckles Então É muito bom Meu Deus do céu Vai se fuder Que jogo maravilhoso E também O especial Esteja E os bônus Esteja no checkpoint É muito bom E mano Uma coisa que eu gostei Também É que eles Retornaram o esquema De anel gigante Do Sonic 1 Mas Escondida pelas fases Não foi tipo No final da fase Que nem no Sonic 1 É escondida pelas fases Uma coisa que eu achei Muito foda Foi o que os caras Foi o que os caras Mano Eu fico até sem palavra Sonic 3 É incrível Possibilidade de você Poder jogar Com o Sonic O Tails O Knuckles Ou o Sonic Tails Num jogo de Sonic Sem ser Aquele Sonic 2 Que eu citei Pra sei lá É mano É incrível É incrível Mas Mas de novo Eu não zerei Esse jogo De novo Eu não zerei Por que eu não zerei? Eu empaquei mano Na fase Carnival Night No ato 2 Eu empaquei Porque eu não sabia Como é que passava Aquela porra De negócio Vermelho Provavelmente Vocês já viram aí Na gameplay Que tá passando na tela Eu não Eu não consigo Eu não consigo Porque Porque cara Simplesmente eu não conseguia Porque Eu não sabia Eu não imaginava Que Tu tinha que Que tu tinha que Que subir e descer No controle Pra poder Pra Pra conseguir Fazer ele Fazer conseguir passar Eu não imaginava isso Então Por Por Fazer parte Da minha infância Por Fazer parte Da minha infância Por Fazer parte Da minha infância E ser um dos Poucos jogos Do Sonic Que eu joguei Tipo No No tablet E tal Ser um dos poucos Jogos Do Sonic Que eu joguei Ele vai ficar Em Apenas Oitavo lugar E dou uma bugada Na tela Vocês viram Mas nada Demais Ele vai ficar Em oitavo Eu achei Em oitavo É Em oitavo E mano Incrível E também Eu não vou Dar uma nota Mais alta Pro jogo Porque eu não vi Muita coisa Mas eu sei que tem Ice Cap Depois eu joguei De novo Cheguei Acho que no máximo Até a Launching Base Depois eu não joguei Mais Enfim Eu tinha até Uma seriezinha De Sonic 3 Cooler Caso você não saiba O que é Sonic 3 Cooler É uma É uma Hack Room Tá Sonic 3 Cooler É uma Hack Room De Sonic 3 Não muda nada Não muda nada Só muda O design do Sonic Fica mais B10 Aí eu peguei Essa Hack Pra jogar Fiz uma série Cheguei até Launching Base E depois Eu não Relei Mais nesse jogo Sério Não joguei Até hoje Eu não joguei Mais Sonic 3 Pra ser sincero Eu nunca mais joguei Nenhum jogo Do Sonic Pra ser bem sincero Apesar de ser Muito fã Do Sonic Não joguei Mais nenhum jogo Oficial Porque Pra quem Acompanha o canal Vocês viram Que eu fiz O retorno Do Sonic Fan Games No canal Jogando Os My Metal Sonic RPG Drive Que inclusive É uma Hack 1 Muito boa Mas não estamos Aqui pra falar De Hack 1 Estamos aqui Pra falar Dos originações Dos jogos De Sonic E é isso O Sonic 3 Fiquei em oitava Por causa Dessas opiniões Minhas também Porque eu não joguei Ele muito Então vamos Para o sétimo lugar O mais rápido possível Em sétimo lugar Temos Sonic 4 Episódio 2 Ah Vocês já vão Chegar nos comentários E dizer Ah Mas Sonic Esse jogo é horrível Lembrando Lembrando não Falando agora É a minha opinião Esse foi um jogo Que me marcou Muito Meu Deus Marcou demais Apesar de eu não ter Deserado Eu joguei a versão Que já tinha As fases Tudo aberta E tal Então Eu não joguei Meio pra zerar Esses dias Eu joguei Pra tentar zerar Cheguei até Oceane Oceane Base Eu acho Que é o nome Da fase Eu não lembro Agora Eu se mentindo Não lembro Agora Se era Oceane Base Ou se era Alguma coisa Diferente Eu cheguei Até o ato 2 Eu acho Oceane Base Não foi o ato 3 Aí eu não consegui Passar mais Ah Eu cheguei Até o chefão Foi Cheguei Até o ato 2 E passei Aí depois Eu não joguei mais Mas esse jogo Me marcou muito Seus chefes São incríveis Esse mesmo Que tá passando Eu amo esse chefe Sério Muito legal Ele poderia Ter umas coisas Poderia Mas Mano Só de pensar Que dá pra jogar No celular Uma obra De arte Dessa Eu já fico Feliz Ele é Meio Meio Que de celular Ele não é De console Ele é De console Também E mano Sério Pra sétimo lugar Esse jogo Tá em uma boa Posição Porque Os outros jogos Que eu vou falar A seguir São muito melhores Sério Mas Pelo menos Ele não vou deixar Um jogo Que marcou muito Que eu jogava Quando eu era criança Também Eu não vou deixar Um jogo bom desse Em sexto lugar Então Eu não tenho muito Do que falar Desse jogo Eu só acho Que ele é um jogo Bom mesmo Eu não tenho muito Do que falar Desse jogo Então vamos Para o sexto Colocado Logo E abrindo O sexto colocado Temos Sonic Adventure Que foi O primeiro jogo 3D do Sonic Que mano Que que é isso Cara Muito bom Acho que foi Um dos Acho que Acho que não Foi um dos Poucos jogos 3D do Sonic Que eu joguei Porque Eu não tenho Console Não tenho nada Galera Eu tinha o PS2 Mas eu vendi Para um amigo Que ele precisava Mais que eu Eu vendi Para ele Do jeito Que meu amigo É Provavelmente Ele não deve Estar mais Com o videogame Deve ter quebrado Ou não Sei lá Ele deve Estar tomando Cuidado Que ele sabe Que se ele Quebrar Não vai Não vai Ter outro Mas mano Sonic Adventure É um jogo Que eu gosto Muito Sério Nossa senhora Muito bom Na moral Muito bom Bom demais Agora Os motivos Para ele Estar em sexto lugar Porque primeiro 3D Uma coisa Que revolucionou O mundo Dos videogames Uma coisa Que revolucionou E mano Eu adoro Jogos 3D do Sonic E vai ter Muitos jogos 3D do Sonic Nessa lista Então Se prepara Que não Vai ter Só jogo Clássico Nessa lista Apesar De gostar Praticamente De quase Todos os jogos Clássicos Vai ter Um em si Que não Vai estar Na lista Vocês vão Ter que Entender Então Que é incrível Ele também É a primeira Aparição Ele trouxe A primeira Aparição Do Chaos Que mano Eu adoro Esse vilão Principalmente A forma Final dele Que é A Perfect Chaos Que é a Que vocês Estão vendo Na tela E mano Porra É muito Foda E também Tem a música A música Do Perfect Chaos É incrível Que é Opa E o Height Nossa Que foda Eu acho Que eu falei Certo O nome Da música Que música Foda Eu não vou Cantar Se eu não vou Passar vergonha Mas ele é Muito boa Só não é Melhor Que a Música Do Sonic Adventure 2 Que é High Violent Acho que é Assim Nossa Muito boa Aquela música Enfim E também Você E também Você não Fica preso Só jogando Com Sonic Isso que eu Acho Muito legal Você não Fica preso Só jogando Com Sonic Que é Uma coisa Que Eu gosto Muito Que infelizmente Os outros jogos 3D do Sonic Não trouxeram Isso Pra Nenhum Jogos clássicos Tem isso Tá galera Ah não Tem sim Tem sim Tem É verdade Tem sim No caso Sonic Knuckles Tem Eu esqueci de falar Sonic 3 e Knuckles É porque eu não misturei Os dois Então não tem como Falar Mas eu vou falar Rapidinho Aqui Quando você joga Com o Knuckles A rota é diferente E com o Sonic Também Mas aqui no Sonic Adventure É tão diferente Que Que você joga O jogo tem Acho que é Seis personagens Jogáveis É Seis personagens O Super Sonic Não conta Tá A verdade Tem uma história Diferente Não é uma história É apenas um chefe Mesmo Que é o Effect Chaos Poderia ter Mais vilões Do Super Sonic No Sonic Adventure Poderia Mas mano O jogo Ele é muito legal Porque Cada personagem Segue uma história Diferente Tipo Aí você joga a história Do Sonic No Sonic Adventure Você joga a história Do Sonic Aí você vai enfrentar o Knuckles Aí você fala Aí você fala Cara Mano Como será que o Que o Knuckles Chegou ali Ah Sei lá o que Ah Meu Deus do céu Não sei Não sei de nada Jesus Não sei Aí você joga a história Do Knuckles E você E você sabe Você sabe Passo a passo Como o Knuckles Chegou ali Pra enfrentar o Sonic É incrível Mano Além das histórias Serem diferentes Ela se choca Com todas As outras histórias Mano Ah Meu amor de Deus Muito bom Tirando do Big Que a do Big É uma coisa de bosta Uma merda O único ponto fraco Do jogo Que o jogo Tem muito bug Também E também tem um Big Que meu Deus do céu Vai tomar no cu Aquele personagem Como eu odeio a ele Até hoje Eu não odeio O personagem Eu odeio A história dele É o Sonic Adventure Que pesca Amigo Amigo É Sonic Porra O bagulho é correr E pular Correr Mata Bad niggas E derrotar O Eggman Caralho Não é Porra de Você ficar pescando Um sapo Caralho Pule na água E pegue Porra Fica dificultando Nossa vida Essa porra O big O big nem era O big nem era Para estar no jogo Olha que Super Sonic Bonito Do nada O big nem era Para estar no jogo Porque o big Pelo amor de Deus É um saco O big the cat É um saco E Vocês vão ter que Concordar comigo O big the cat É uma bosta Acho que Todo mundo Deve estar Concordando Sério O big the cat É uma Deve estar Todo mundo Concordando Então Não tenho mais Nada para falar Do Sonic Adventure Ele é um bom Jogo Tá Ele é um bom Jogo Nossa É um bom Jogo Só não Ele é muito Bom Ele é muito Bom Então é isso Vamos para o Quinto Colocado Que A gente já falou Muito Sonic Adventure Vamos para o Quinto Colocado Ah sim Por que não Por que o Sonic Adventure Em sexto E por que não A continuação dele Tá em quinto Sonic Adventure 2 Misericórdia Misericórdia Eu adoro O Sonic Adventure 2 Também Gosto muito Mas eu fiquei Meio em dúvida Se eu colocava ele Em sexto Ou em quinto Porque o Sonic Adventure Normal Tem mais coisas Que eu gosto Do que o Sonic Do que o Sonic Adventure 2 Uma das coisas Uma coisa Que eu já citei Neste instante Que é Cada personagem Tem a sua própria história Aí você fala O Sonic Adventure 2 Também tem Sim Tem mas é Diferente Não é tipo Ah História de Sonic História de Tails Knuckles Não É a história Do Team Sonic Que no caso Aqui é Team Hero Eu acho Pelo que eu não lembro E a história Team Dark E depois E depois tinha A The Last Que era a última História do jogo Eu achava isso legal Mas sei lá Eu bugava muito Eu buguei muito Quando Sei lá A primeira missão Do Team Hero Você jogava com o Sonic No rosão Aí depois Era com Se não me enganado Era com o Knuckles Era com o Knuckles E aí Aí a Porra da Da jogabilidade Mudava Apesar do que No Sonic Adventure Eu acho que já tinha Esse negócio De você ficar Caçando Porra de Esmeralda Eu não lembro Mas uma coisa Que realmente mudou No Uma coisa Que realmente mudou No Sonic Adventure 2 2x1 Foi a porra Do Simplesmente Foi a porra Do Mano Eu fico até com raiva Fico até com raiva Foi a porra Do Do Tails Mano Por que botou O Tails Em cima da porra De uma nave Caralho Por que não Deixou o Tails Por que não Deixou o Tails Normal Como estava no Sonic A Adventure 1 É Vocês devem estar Se perguntando Então por que o jogo Está em quinto Mano O jogo Está em quinto Porque simplesmente Tem uma das melhores Trilhas sonoras Que o Sonic Já teve E também A possibilidade De você jogar Pela primeira vez Com o Shadow É incrível Eu amo o Shadow Eu acho que é Meu oriço favorito Depois do Sonic Porque o Silver É uma bosta Porque o Silver É uma coisa Que meu Zero Vai tomar no cu O Silver Não tem carisma Nenhum O Shadow Já não tem tanto E o Silver Então Nossa Mas pelo menos É um Shadow É um personagem Que quando você O Shadow Pelo menos É um personagem Que quando você Vê ele Você fala Nossa Que foda Ah ele Entra pra mim Tá E sei lá o que Meu Deus do céu Que foda Que lindo Caralho Porra E o E simplesmente E o Silver Não O Silver Eu acho ele legal Porque o poder dele É psíquico É um oriço Do mundo Destruído Eu acho isso foda Mas mano Ele fez muita bosta O Sonic 2006 Vai tomando o cu Sério O Sonic 2006 É considerado Um dos piores Jogos do Sonic Mas eu não acho Eu até Eu gosto O Sonic 2006 Então não é à toa Que ele vai estar Na lista Adiantando pra vocês Sonic 2006 Vai estar na lista Tá Então beleza Vamos continuar falando Sonic Adventure Mano Sério Eu chorei Cara Eu chorei Quando Quando eu tava Jogando O Heroes A história Do Hero E eu tive que enfrentar O Shadow Cara Fiquei Nossa Eu quase chorei De felicidade E esse Sonic Contra Shadow Aí o mano Daqui vai sair O oriço mais forte Mas vocês são ligados Que em forma base Assim O Shadow Destrói o Sonic Né mano Na moral Em forma base Assim O Shadow Destrói o Sonic É a forma de vida suprema Ele destrói todo mundo Sério O bicho destrói pra caralho Cara Eu gosto tanto Do Sonic Adventure Que ele Facilmente Ele entraria Num top 15 Dos meus melhores Dos meus jogos favoritos Tipo Jogos favoritos De autores Tipo Autores mesmo Colocava armário Colocava cuphead Botava tudo Esse jogo Entraria facilmente Ele e o Sonic Mania Nossa Os dois são incríveis E também Uma coisa que eu também Não gostei muito Do Sonic Adventure 2 É o Final Boss Eu na minha opinião Eu prefiro bem mais O Final Boss Do Sonic Adventure Mas cara A possibilidade De você De você conhecer O Shadow Saber da história dele Maria E você tentar Jogar com o Shadow Nossa É incrível É porque Meio que Meio que Meio que Raciocina comigo Sonic Raciocina Raciocina comigo Galera Sonic 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 3 Você viu O Knuckles E tal Né Você viu O Knuckles Lá no Sonic 3 Você viu O Knuckles Roubou Nossas Esmeraldas E você não Tinha como fazer nada A minha vontade Era de jogar Com o Knuckles Mas Não era possível No Sonic 3 Aí ficava triste Já no Sonic Adventure Na primeira Aparição do cara Do Shadow No caso A gente joga com ele Em outra história Diferente Nossa Que lindo Sério E também É tipo Parecidíssimo com Com o Com 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 O Sonic A equipe do Sonic Tipo A equipe do Sonic Formata pro Sonic O Sonic 3 Que Deus e Knuckles Sempre foi até hoje Nos jogos Que eles aparecem E o Tim Dark Que é formato Por Shadow Que é Praticamente Uma cópia Do Sonic Uma cópia Uma cópia Melhorada Do Sonic O A Rouge Que é praticamente Uma cópia Entre aspas Do Knuckles Porque era uma mulher Era um ser humano Que é O único Bicho Que tem a aparência De É o único Ser no mundo Do Sonic Que tem a aparência De um bicho Mas era um ser humano Eu acho que é O único Bicho De Sonic Que é assim E cara E o E o E o Doutor Robotnik Nem se fala O cara é Arquimimigo do Sonic E também lembra muito O Tails Porque o Tails É altamente Inteligente Também Eu só estou esperando Até hoje O jogo Que vai ser Tails Contra Robotnik Os dois Queriam um robô Os dois batalham Vai ser muito da hora Força assim E uma coisa Que Que eu fico irritado Da Nintendo Aí você fala É falar de Nintendo Do nada Você está falando De vídeo de Sonic É da Nintendo Vocês vão ver Agora vocês vão me entender Uma coisa Que eu sinto raiva Da Nintendo Do Super Smash Bros É que eles Não têm Colocado o Shadow Eu sei que Super Smash Bros É pra ser Uma pancadaria De personagens Da Nintendo Eu acho que É só colocar o Sonic Porque é É arquirrival Do Mario Eu também Se eu não colocasse o Sonic Era muita humilhação Diga-se de passagem Era muita humilhação Se eles não colocassem O Sonic Né viado Então Em quinto lugar Temos Sonic Adventure 2 Incrível Maravilhoso Mas Os outros quatro jogos Eu ainda gosto mais Então vamos Pro quarto colocado Sim Vocês podem estar achando Que eu sou doido Que eu sou biruta Mas Sonic Mania Ele fica em quarto lugar Pra mim Vocês devem estar achando Que eu sou maluco Vocês podem achar Galera De fato Eu sou doido mesmo Pra colocar Sonic Mania em quarto Mas é minha opinião Então poxa Então vamos lá Sonic Mania Não tem nem O que comentar Maravilhoso Uma verdadeira obra de arte Sonic Mania Simplesmente Uma verdadeira obra de arte Ele Ele Retraz O que os jogos Antigos Do Sonic Clássico Tinha de bom As fases A jogabilidade E mistura tudo Com fases novas Músicas novas Chefões novos E O jogo fica mais Incrível do que tudo O jogo fica mais Incrível do que tudo Sério E Também O jeito De você Coletar Esmeraldas É muito Foda Lembra muito Sonic CD Esse Special Stage Mas eu acho Bem melhor Do que o do Sonic CD Sonic CD É você Ficar caçando Ulfons Diferentes Ulfons E no Sonic Mania Você só caça Um UFO Com o objetivo Que é A Esmeralda do Caos Já no Sonic CD Você tem que matar Muitos Ulfons Pra conseguir Uma Timestone Pra você fazer Um Final Bom No Jogo É bem melhor Você pegar A Esmeralda do Caos E virar Super Sonic Do que pegar A Timestone E simplesmente Fazer um futuro Bom no Jogo Não Bota Bota nos comentários Quem quiser Bota nos comentários Você se prefere O que? Você se prefere O que? Final Bom No Jogo Sendo que Você vai De qualquer jeito Prefere Final Bom Ou você Pegar A Esmeralda do Caos De virar Super Sonic E você está animando Todo mundo O Super Sonic Fala sério Então E também Trouxe uma coisa Que eu já estava esquecendo Que acabou de passar No vídeo Que vocês estão vendo De Sonic Mania Que foi A porra Da Timestone Sim galera Timestone Que no caso É a nova Pedra do Tempo É uma Pedra do Tempo Eu não É Eu falei Timestone Na real É Phantom Ruby Estou ficando maluco A Phantom Ruby Galera Que inclusive É uma coisa Que ficou tão famosa Que apareceu Nos próximos jogos Que apareceu No Sonic Forces Galera A Timestone A Time Sonic A Time Sonic A Phantom Ruby Foi usada No Sonic Forces Também E sério Cara Sério Nossa Eu fico Eu fico maluco Só de pensar Cara Nesse jogo E também Foi Eu me orgulho De falar isso Eu me orgulho Mas eu acho Que foi o único Jogo do Sonic Que eu zerei Tirando o Sonic 1 Sério Mano Mano Caralho Que porra De jogo Bom Do caralho Sério Tem como não Se eu Colocasse Esse jogo Em sétimo Em oitavo Eu estaria Desrespeitando O jogo Desrespeitando Eu já estou Desrespeitando Porque eu não coloquei No top 3 Imagina Se eu tivesse Colocado em oitavo E nono Mano Se joguei Do cara Eu zerei Ele quando Eu tinha Meu notebook Eu lembro Quando eu tinha Meu notebook Eu baixei A versão Sem ser a plus Que a plus Não pegava Você vê O nível Do meu notebook O nível Que ele era Ele não pegava A versão plus Dele Então eu baixei A versão normal Que graças a Deus Pegava E eu zerei Eu zerei Cara Eu zerei Todo Todo Claro que eu não peguei As maradas do caos Mas eu zerei Ele todo Mano Eu zerei Ele todo Cara Desde a Green Hill Até a A Monark Titanic Eu acho que é assim O nome da última fase Titanic Monark Não lembro agora o nome E cara E eu acho A luta Do Metal Sonic Nesse Sonic Mania Muito melhor Cara Do que do Sonic CD Na moral O Metal Sonic Do Sonic CD É fichinha Perto desse aqui É fichinha Perto desse aqui Porque mano Que jogo é esse? Eu lembro que A possibilidade De você poder escolher Cinco personagens Pra jogar É linda Você não fica Surpreso Jogando só com Sonic Com Tails E Knuckles Você tem mais dois personagens Que é Mighty e Ray Apesar de muita gente Não gostar De dois personagens Eu gosto Principalmente do Mighty Que O Mighty é tipo Um Sonic Misturado com Knuckles Porque o Sonic Ele é super rápido O Sonic Ele é super rápido E o Knuckles Ele é super forte E o Mighty É simplesmente Os dois juntos O Mighty Ele é os dois juntos Porque Porque cara Você Você ter Uma fusão De dois personagens No Em um só É linda Cara O Mighty Ele é super forte E Ele é rápido Um pouco rápido Tão rápido Quanto o Sonic Nem tão forte Quanto o Knuckles Mas ele é forte E ele ainda é rápido Então cara É espetacular É espetacular Então É por isso que Sonic Mania Fica em quarto lugar Desculpem aí Pra quem Queria colocar Que eu Achando que Eu ia colocar O Sonic Mania Numa posição maior Desculpem aí Eu acho que Eu vou ser xingado Pelo resto da minha vida Abrindo o nosso pódio De melhores jogos Do Sonic Temos Consideravelmente O pior jogo Do Sonic Por muita gente Que no caso É Sonic 2006 E cara Eu amo O Sonic 2006 Eu amo Eu amo Eu amo Bem mais que o Sonic Mania Eu uso o Sonic 2006 Na moral Eu amo Cara Antigamente eu realmente Eu não gostava Do Sonic 2006 E principalmente Aquele Snowyus Melo amor de Deus Tomando coisa Fico raiva Eu tenho aquela peste Dessa peste Que está passando Na tela Até hoje Mas se o jogo Não tivesse bug Se o jogo Não tivesse as coisas O jogo Ia ser perfeito Ia ser perfeitamente Sonic Adventure 3 Sério Para Top 3 Ele fica ótimo Cara Ele se encaixa muito bem Na minha proporção Na minha proporção De Top 3 Ele se encaixa muito bem A possibilidade De você jogar Com os 3 oriços principais Que é Sonic Shadow And Silver Que eu disse que Nenhum jogo Do Sonic Tinha Feito isso Depois do Sonic Adventure Eu me enganei Sonic 2006 Também fez isso Mas de um jeito Diferente As histórias Não se Não combinavam Acho E também A história Ela é ridiculamente Boa Sério Ela é muito boa Menos o final Que A Elis A Elis Lasca um beijo Na boca Do Sonic Isso aí É meio estranho Mas é isso Não tem muito O que falar Desse jogo É incrível Maravilhoso Adoro E também As primeiras Aparições Acho que As primeiras E as únicas Aparições Do Mephiles E do Iblis Na franquia Que mano São lindos O Mephiles O Mephiles Vai tomar no cu O Mephiles É tipo Um ouriço É outro tipo De ouriço Praticamente Praticamente Não estou falando Que ele é um ouriço Porque o nome dele Não é Mephiles The Hedgehog É Mephiles Em The Dark Nunca joguei Sonic 2006 Até agora Eu falei jogos Que eu joguei Tá Tipo Sonic Adventure 1 e 2 Eu joguei Joguei o Sonic Mania Fraco Zeren Inclusive Joguei o Sonic 2 Joguei o Sonic 1 Sonic 1 É nem Entrou ainda O Sonic 3 Sonic Knuckles Esse aí Eu joguei tudo Mas agora A partir por diante Eu não joguei Nenhum jogo Do Sonic Tá Eu simplesmente Vi o gameplay E achei o jogo Foda Do início ao fim Achei o jogo Foda Então Então vamos Pro Top 2 Sem perder Tempo E em segundo lugar Temos Sonic Forças Eu sei Que muita Gente Não gosta Desse jogo Por achar A jogabilidade Meio Quebrada A história Meio Merda Mas É a minha Opinião Vou ter Que falar De novo É a minha Opinião E eu Amo Sonic Forces Para Para mim Fica Acima Do Mania De todos Jogos Do Sonic Terando Primeiro Colocado É Óbvio Cara Sonic Forces Mano Não tem Nem o que Falar Tipo Para mim Porque para vocês Eu vou ter Que dar Um Eu vou ter Que Eu vou ter Que falar Tudo Que o Justi Precisa Falar Para um Vagabundo Para ele ser Livre Da prisão Que caralho Eu não sei Por que Vocês acham O jogo Tão ruim Assim Agora Eu vou falar Por que Eu acho Ele tão Bom A história Dele Muita Gente Não gosta Da história Dele Eu simplesmente Acho Sonic Forces Incrível Eu acho Sonic Forces Incrível Mano E também Esse novo Vilão Infinity Que no caso Antigamente Ele era Só um Mercenário Com poder Normal Aí ele pegou A foto Rubinho Ficou Mega Poderoso Meu Deus Desenho Do Infinity É muito Maneiro O nome Dele É Foda Para Caralho Infinity Me Foda Da Porra Caralho Sério Muito Massa Muito Massa Sério Eu amo Esse jogo De coração E também Tem uma Coisa Que Inova Inova Muito Nos Jogos De Sonic Inova Nos Jogos De Sonic Tá Não Quer Ser Que Inova Em Todos Os Jogos Inova Nos Jogos De Sonic Que No Caso É A Possibilidade De Você Criar Um Personagem Isso Eu Acho Incrível Apesar De Ser Meio Limitado Essas Coisas Sim Mas Poder Criar Esse Personagem No Mundo Sonic É Incrível Se Todo Jogo De Sonic Tivesse Isso Desde Do Primeiro Jogo Eu Bateria A palma Sério Porque Mano É De chorar Sério É De chorar O Jogo Ele é Muito Bom O Jogo Ele é Muito Bom O Jogo Ele é Muito Foda Então É Isso Galera Não Tenho Mais Nada Para Falar Do Sonic Forces Então Vamos Para O Primeiro Colocado E É Nóis Em Primeiro Lugar Não Tinha Como Colocar Esse Jogo Mais Baixo Que É Sonic Generations Não Tem Como Colocar Ele Mais Baixo Sério Muito Bom Cara Não Tem Como Cara Primeiro Lugar Não Tem Como Colocar O Sonic Generations Em Segundo Não Não Tem Como Colocar Atrás Do Forces Não Ele É Muito Superior Apesar De Em Força 100 PS4 Xbox One Não Tem Como Cara Os Caras São Muito Melhores Ele É Mano Vamos Vamos Lá Vamos Lá O Que O Sonic O Que Sonic Generations Tem Que O Força Não Tem Revisitas As Fases Antigas Tanto Com Sonic Clássico Quanto Com Moderno É Você Enfrentar Todos Os Você Enfrentar Alguns Dos Seus Divais Tipo Silver Shadow Metal Sonic Outra Vez Que Metal Sonic Toda Hora Nunca É Demais Porque Que Vilão Incrível Perfect Chaos Também Lembrando Que Se Enfrentou Ai Foi Mal Se Enfrenta Perfect Chaos Com Sonic Clássico E Você Enfrenta O Shadow Silver Não Perfect Chaos Você Enfrenta Com Sonic Moderno Metal Sonic Você Enfrenta Com Sonic Clássico E Shadow Silver E Perfect Chaos Você Enfrenta Com Ai Com Sonic Moderno E Mano Sem Comentário B De Jogo Ele É Muito Bom E De Novo Se Fosse Para Eu Fazer Uma Top Top 15 Melhores Jogos Top 15 Meus Jogos Favoritos Provavelmente Sonic Generations Ia Entrar Ou Não Porque Tem Outros Jogos Do Sonic Que Eu Prefiro Mais Que Apesar De Ter Alguns Que Eu Gosto Que Não Entraram Nessa Lista Tipo Sonic 1 E Sonic Heroes Eles Não Entraram E Também Eu Vou Explicar Agora Porque Porque Eu Não Coloquei O Sonic CD Nem Na Lista E Nem E Nem Eu Não Gosto Nesse CD Cara Tipo Não É Que Eu Gosto Eu Gosto Mas Mas Por que Os Caras Ficou Colocando Porra De Viagem No Tempo Caralho Deixa O Jogo Normal Porra De Viagem No Tempo Caceta Vai Tomando Cu Como Eu Falei Ou Vocês Preferem Pegar Os Moradores Do Caros Para Virar Super Sonic Ou Vou Pegar A Porra De Uma De Time Stone Para 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 Salvar O Futuro Prefiro Muito Mais Tempo De Para Minha Para Salvar O Mundo Com Minhas Proprias Mãos Do Que Porra De Time Stone Que Já Fazer Tudo Automaticamente Porra É Muito Mais É Muito Mais Legal Sério É Muito Mais Legal É Muito Mais Legal Então Então Essa Foi A Lista Dos Top 10 Melhores De Jogos Do Sonic Espero Que Tenham Gostado Em Breve Eu Solto No Canal O Top 15 Meus Jogos Favoritos De De Meus Top 15 Jogos Favoritos Então Se Liguei No Canal Pode Ser Inclusive Pode Ser Em Sequência Desse Vídeo Aqui Então Beleza Galera Eu Estou Indo E Abraço Para Vocês E Até Mais Peace